Vejo Sara, oh terra querida, de fortura, riqueza e valor Tua história, teu povo é quem faz, trabalhando com fé e amor Nas coxilhas do Planalto Médio, italianos fizeram brotar Novos frutos de boa semente, que até hoje estão a germinar Vejo Sara, vejo Sara, em teus campos eu quero plantar Vejo Sara, vejo Sara, minha terra, meu chão, meu lugar Tua mesa tem boa comida, tua gente é hospitaleira É saudável teu modo de vida, sendo a paz tua mãe é só alcançar E teus filhos que um dia partirão, com saudade querem retornar Vejo Sara, vejo Sara, para ti eu vou pro meu lar Dia 15 de maio festejas, as conquistas da tua união Com orgulho e glória recordas, grandes feitos da imigração Muitos povos aqui hoje habitam, sem barreiras e sem distinção Trabalhando todos acreditam, que servimos a nossa nação Vejo Sara, vejo Sara, esta terra que veio nascer Vejo Sara, vejo Sara, em teu solo eu quero morrer Vejo Sara, vejo Sara, esta terra que veio nascer Vejo Sara, vejo Sara, em teu solo eu quero morrer Vejo Sara, vejo Sara, vejo Sara, em teu solo eu quero morrer Obrigado.